Não permite, se o diretor vos mandar mensagem ou vos mandar convocatória, respondam assim ao diretor, diretor, estás a violar a lei, estás a violar a lei, não me contacta, porque eu estou em greve e o senhor, enquanto eu estiver em greve, não é meu diretor, só devemos respeito muito uns aos outros. Então, diretor, não me manda mensagem, está a violar a lei, diretor, deve ser o primeiro a fazer cumprir a lei. Então, colega, aquelas convocatórias que eles fizeram, ameaçadoras, são convocados todos os professores para participar, aquilo é ridículo. Demonstra que essa história do ministério até, a base, não conhecem. E o ministério está a trabalhar com o sindicato, viram a publicação daquele sindicato aí? O presidente daquele sindicato conversou conosco, aqui, bem perto do nosso escritório, um dia antes da greve. Conversou conosco, até mesmo por iniciativa dele. Quis reunir com o presidente do Simprof no restaurante, sozinho, com o presidente do Simprof. O senhor presidente do Simprof disse, não, 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 nós não funcionamos assim, eu não vou a restaurante nenhum, vem aqui no hotel em que eu estou hospedado. Não, o presidente até disse, podemos ir na tua sede? Ah, na minha sede, não. Então, vem aqui onde estou hospedado. Chegou lá, eu estive presente nesse encontro, e eles queriam que nós estabelecêssemos uma plataforma de consertação. E nem a iniciativa deles. O que eles estão a fazer agora, já fizeram em 2017. Acertamos muito bem uma plataforma comum, e no final, os colegas apunhalaram-no e voltaram a fazer agora. São os parceiros lá, do ministério. Por isso lá, no Uambo, no Biê, no Quando Cubango, em Benguela, na Uila, um pouco, e no Cunene, esse sindicato desconta 2% aos professores. A revelia, sem que o professor assine uma ficha. É um sindicato rico, por conta disso. Porque tem a cumplicidade dos gabinetes provinciais da educação. Porque dão dinheiro a eles. Mas já fizeram o quê? Em provos professores. Nada. Já fizeram alguma greve? Nunca. Assinaram agora esse memorando de fachada, né? Sim, aquele memorando de fachada para distrair os professores. Mas nós estamos atentos. Nós estamos atentos e não vamos cair nesta jogada. O Ministério da Educação deve ter amanhã uma resposta inequívoca de nossa parte. Da nossa firmeza. E do nosso sentido de exaustão. Devem perceber que nós chegamos aqui. Já não queremos ser tratados como profissionais subalternos. Aqueles que ganham mal. Aqueles que têm as piores condições. Aqueles que... As suas esposas, os seus familiares, têm que fazer sócia. Para conseguirem meter a arca. Ali já não enchem, nem chegam no meio. Fica só um terço. Então, colegas, não sintam medo. Todas as ameaças nós estamos a cadastrar. Já escrevemos para a Internacional da Educação. A organização que reúne a maior plataforma de sindicatos no mundo. Já denunciamos. E eles vão escrever para o Ministério da Educação. E já manifestaram também solidariedade com a nossa greve. Porque sabem que a nossa causa é justa. Internamente, já instruímos a firma de advogados que nos acompanha há muitos anos. No sentido de cadastrar esses elementos todos. Para que depois, se houver necessidade de instaurar processos contra algum diretor. Seja lá se ele é provincial, municipal ou, nós vamos instaurar. Agora, como eles são porcos e já valiam ao mesmo tempo. Se isso vai ter pernas para andar, isso já não depende de nós. Mas nós temos os nossos advogados a apoiarem a nossa causa. E nós somos um sindicato avisado. A nossa greve não é ilícita e não é ilegal. Na reunião do dia 1, desafiamos. Dizemos assim, olha. Vamos, sigam então os processos de tornar ilícita ou ilegal a nossa greve. Eles não sabem onde pegar. Eles não sabem onde pegar. Não sabem onde pegar. Porque sabem que nós temos tudo documentado. Olha, até hoje mesmo, eles mandaram um documento esta manhã. A ministra da Educação, a ministra do MAPTES e a senhora ministra do Estado para o Setor Social, Darva Rengote, receberam esta manhã a comunicação de que os professores que se reuniram nas assembleias representativas de trabalhadores decidiram que não vão dar aquela moratória, porque aquela moratória é armadilha. Para nós ministramos as provas e depois ficamos no Cafrique. Os professores perceberam. Os professores perceberam isso. Então, não vamos dar os 15 dias. Eles que ministrem as provas, corrijam também as provas. Porque nós não as vamos corrigir. E se eles continuarem com o braço de ferro, depois do dia 16, vamos dar a nossa pausa, reajustem lá o calendário, vamos voltar ao trabalho, mas nem vamos corrigir as provas. Nós vamos voltar à greve no dia 3 de janeiro. E mais pesada. De um mês. Porque já está assim, calendarizado. Alguém deve dizer àqueles comentaristas da Zembo que essa é a profissão que nós escolhemos. E não a vamos abandonar. Nós não podemos nos demitir da nossa própria função. De pessoas que moldam, que devem moldar a sociedade. De promotores do desenvolvimento. Quem se deve demitir, primeiro, são os senhores que estiveram lá a comentar. E é o governo. Porque está na declaração do Lá, no texto introdutor da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está lá, que um governo eleito para resolver os problemas do seu povo, que não o faz, e é isso que esse nosso governo não tem feito, um governo que não resolve os problemas do seu povo, porque é para isso que foi eleito, deve ser demitido. Então, quem deve se demitir é o governo. Quem deve se demitir são aqueles senhores que agora até que a Zembo é pública, estão a ser pagos com o nosso dinheiro. Eles é que se devem demitir. E eu não sei quem permite que aqueles senhores continuem lá debitar, em horário nobre, todos os domingos, tantas asneiras e tantos disparates. Mas isso não nos enfraquece. Pelo contrário, isso reforça a nossa posição de luta. Eles amanhã terão a resposta. Terão a resposta que nós nunca nos demitiremos das nossas funções, apesar de que nós temos muitos colegas a nos abandonarem. Com razão, nós recebemos hoje um documento de um colega do Ambo que migrou para um outro setor onde é mais valorizado. É triste que você tem de deixar de praticar a sua paixão, tem de deixar de exercer a profissão que você mais gosta só porque não te pagam bem, só porque não te oferecem as melhores conexões. Tens de ir fazer uma outra coisa que não é a tua vocação porque aí você é mais valorizado. Então, colegas, como estava a dizer, nós, como já ganhamos pouco, o nosso salário... Ah, o...